Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em ter em si Lembro que não é por mim Tem a morte e tem a vida Tem um presente ou um porfim Só quis ser para ver de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais fugir Com meu perfil estará em mim Tem a morte e tem a vida Tem um presente ou um porfim Só quis ser para ver de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais fugir O teu amor me atraiu Eu não quero mais fugir Eu não quero mais fugir